Fala aí galerinha, tô aqui em mais um vídeo e hoje trazendo aqui galera a atualização do mod aí de armas que eu já tinha trazido aqui no canal né Eu acho que vocês já viram aí esse vídeo aí que já tem até 14 mil views cara, já tá muita view aí nesse vídeo, muito da hora E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês a atualização desse mod que traz novas armas, novas texturas cara, aí tá muito da hora Então já se inscreve no canal cara, porque como vocês podem ver aí nesse print, apenas 6 pessoas em cada 100 que passam aqui no meu canal se inscreve É muito pouco cara, vamos tentar aumentar isso aí pelo menos pra 10 E também avisando aqui, eu não vou tá ensinando aqui como fazer essas coisas básicas, tipo atirar essas coisas Porque já tem um vídeo aí, no outro vídeo eu ensino, eu vou tá botando um card aqui em cima, esse daqui em cima que tá aparecendo É só vocês clicar nele que você já vai assistir lá e saber como é que faz as coisas Aqui eu só vou falar agora né, mas eu já vou sair, eu só vou botar a musiquinha aí mostrando o que tem de novo galera Mas também deixe seu like aí cara, pra o youtuber recomendar pra mais pessoas aí Pra mais pessoas conhecerem esse vídeo cara, que esse mod aqui tá muito da hora E foi isso, e vamos começar o vídeo Aqui como vocês podem ver, tem aquela arminha né, que eu usei até de chaminei, ela tá com uma textura diferente Agora ela tá toda escura E tem duas vectores aqui cara, que inclusive eu acho que foi por influência aí do Free Fire que eles colocaram Ó Muito da hora também Aqui cara, tem várias outras armas, só que eu não tô lembrado qual foi as que mudou, entendeu Só que você baixando aí, você vai saber aí qual é E aqui também tem as, as balas das duas vectores né, que também tá aqui Aqui tem várias outras armas né, que já tinham aí Aqui tem aquelas armas, essas normais que tinha antes E também tão funcionando muito, funcionando muito bem cara E aqui já no começo pra tá avisando pra vocês, esse mod aqui tá funcionando na versão 1.16.200 Porque eu não vou tá respondendo comentários aí cara Eu não vou tá respondendo comentários, tipo perguntando coisas que eu falei aqui no vídeo E também eu acho que esse mod aqui não tem craft das armas Então você só pega ele aí no criativo e por comando E só tem isso né cara, pra mostrar Esse vídeo aí que tá aparecendo aí, se você quiser aprender lá mais sobre esse mod É, só clicar em cima, como vocês podem ver aqui Que você já vai tá indo pra lá cara, pra aprender lá como fazer as coisas, recarrega e tal E galera, o vídeo foi esse né, foi bem curto Só foi pra trazer aqui algumas, pouca coisa né, da atualização aqui desse mod Não foi um vídeo muito elaborado né Mas espero que vocês tenham gostado né E se você gostou cara, e quer que esse vídeo aqui chegue mais pessoas aí É só você tá deixando o like aqui pra te ajudar E quem comentar aí, hashtag eu vi O primeiro a comentar, eu vou fixar cara Se vocês assistiram até aqui E também cara, se você assistiu até aqui É, valeu te dar um presente É, no, aí embaixo cara Vai ter lá embaixo, lá mesmo Vai ter lá, não clique aqui Se você clicar naquele link, você vai tá baixando esse mod aqui Vem o Mediafire É, tipo, eu botei isso, só falei isso agora Cara, pra tá ajudando aí, entendeu Porque tem inscritos aí que assistem meus vídeos até o final Cara, e merece uma coisa a mais né E foi, né Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sino das notificações Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui